A fronteira apreende dezenas de celulares contrabandeados, vamos ver. O flagrante aconteceu durante esta madrugada. Os policiais do batalhão de fronteira realizavam abordagens e pararam um ônibus interestadual que saiu de Carazinho, no Rio Grande do Sul, com destino à querência, no Mato Grosso. No compartimento superior do ônibus, duas bolsas foram encontradas com 68 celulares. Uma mulher foi identificada como dona deste contrabando. Ela perdeu a mercadoria e foi autuada em flagrante por contrabando e descaminho. Os celulares foram levados para a Receita Federal, aqui de Cascavel.